O Mundo Record News está de volta e nós vamos conversar agora com o Vitélio Brustolin, que é professor de Relações Internacionais e também pesquisador da Harvard. Professor, é um prazer recebê-lo aqui, uma ótima tarde. Boa tarde, Rafael e Renato, a todos, o prazer é meu. Vitélio, a gente está discutindo aqui, dias e dias, tentando entender, nesse momento, essa movimentação que acontece em torno do próprio conflito. Eu queria começar a nossa conversa entendendo um pouco da situação do Irã. Nós falamos aqui sobre os acordos que foram realizados, ou então tentativas, por parte de Israel a partir de 2020. Vimos ali Marrocos, Bahrein, outros movimentos, Arábia Saudita. E nós sabemos o posicionamento que o Irã tem em relação ao posicionamento e também a força dentro daquela área. Quando a gente olha para a Arábia Saudita, nesse momento que já ensaiava esse acordo, sendo realizado ali com o Israel, inclusive com o ministro das comunicações, fazendo visita, tirando foto, e isso sendo publicado internacionalmente. O Irã, mesmo não estando dentro da guerra, colocando ali o seu próprio arsenal à disposição, mas inflamando a situação do Hamas, patrocinando, conseguiu aquilo que queria nesse momento? Olha, que pergunta boa, Rafael. O Irã comemorou as ações do Hamas. Nós sabemos que 70% dos recursos do Hamas vem do Irã, que também financia o Hezbollah, que é um grupo terrorista no Líbano, um grupo xiita, como é o Irã. O Hamas é sunita, mas isso tem pouca diferença, porque o que importa é o fluxo de recursos para o grupo terrorista. O Irã não só comemorou, como fez uma recente ameaça a Israel, dizendo que conforme for essa incursão terrestre contra a faixa de gás, contra o Hamas, o Irã pode acabar respondendo com atos de força. Então, veja o que isso nos diz em termos geopolíticos. Se o Irã comemora a ação de um grupo terrorista, que sequestra civis, mulheres, crianças, mata crianças, se o Irã comemora as ações de um grupo que quer a extinção de Israel, porque aqui são duas questões que é muito importante a gente sempre reforçar. Uma coisa é o Estado palestino, que é reconhecido por 139 dos 193 países da ONU, que tem uma liderança, tem autoridade palestina, tem o Mahmoud Abbas como seu presidente. Outra coisa é o Hamas, que é um grupo terrorista, que desde lá da sua criação, na primeira intifada, em 1987, em 1988 publicou uma carta de princípios, no qual diz claramente que quer extinguir Israel, quer destruir Israel, é um grupo terrorista, não tem como negociar com um grupo que quer destruir seu grupo, o seu Estado. Então, veja, Rafael, a própria autoridade palestina condena as ações do Hamas. Condenou agora, nessa semana, com uma nota dizendo que contra a violência contra civis, também condenou a resposta de Israel, mas a autoridade palestina já vem condenando as ações do Hamas há muito tempo, o uso de foguetes contra populações civis de Israel, por exemplo, ou lá em 2006, quando houve uma guerra entre o Hamas e a autoridade palestina, na qual o Hamas matou pessoas da autoridade palestina, muitas pessoas foram jogadas de prédios lá. Na década de 90, o Hamas promovia atentados terroristas, explodindo ônibus com 50, 60 civis, para frear as negociações de paz entre a autoridade palestina e Israel. E, neste momento, como você afirmou, o Hamas promove atentados terroristas para frear uma negociação de paz entre a Arábia Saudita e Israel. O Hamas não quer a existência de Israel. O Hamas não é favorável à solução de dois estados, que é a solução que toda a comunidade internacional é favorável, que foi aprovada na ONU em 1947. Uma solução para o Estado palestino, uma causa digna e justa, um Estado para os palestinos, um Estado para os israelenses, convivendo pacificamente, porque muitos ali convivem já pacificamente há muito tempo. A maioria das pessoas não quer viver em guerra, não quer viver em violência. O Hamas tem, estimadamente, 30 mil terroristas nos seus quadros, no meio da faixa de gás, que tem mais de 2 milhões de pessoas. O Hamas é uma minoria, que desde 2007, quando promoveu atentados terroristas, quando lutou contra a autoridade palestina lá na faixa de gás, não promove eleições. Então, além de tudo, é uma ditadura. Então, veja, quando você pergunta o interesse do Irã, o interesse do Irã, ao comemorar as ações do Hamas, e ao declarar apoio, inclusive ameaçando Israel na incursão terrestre, é muito clara a intenção do Irã já ressaltada e repetida várias vezes, de acabar com a existência de Israel, Rafael. Vitélio, quando a gente olha os discursos, todos eles que foram proferidos pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, ele usa ali, quando a gente traduz por literal, que ele vai varrer o Hamas. Quando a gente acompanha esses dias e também como a situação vem se desdobrando, e se nós nos encaminhamos exatamente para o que planeja o primeiro-ministro, é possível que, ao mesmo tempo, ele agora precisa ter um plano de ataque, a gente trabalha com a possibilidade de uma incursão por terra, mas também, a partir do momento que ele consegue varrer o grupo terrorista, ele precisa já ter um plano montado de governo a partir desse momento, para conseguir gerir, porque também nas suas primeiras falas, o primeiro-ministro de Israel fala que a faixa de Gaza nunca mais vai ser a mesma, depois do episódio e também da derrocada do Hamas. Essa ótima pergunta também, uma ótima pergunta. Olha só, é muito questionável a possibilidade de extinguir completamente o grupo terrorista, inclusive porque vários membros do Hamas não estão ali na faixa de Gaza. São pessoas que vivem no Qatar, são pessoas que vivem em outros lugares, são pessoas que usam esses terroristas para destruir Israel. Então, veja, os terroristas são um instrumento, um instrumento, inclusive, do Irã, como a gente falava há pouco, mas também de líderes que nem estão ali, não passam por aquela situação nesse momento, mas que lá de fora dão as ordens. Existe aqui, Rafael, é bom que a gente deixe isso muito claro, uma responsabilidade que não vem sendo exercida. Por quê? Por duas vezes o Brasil convocou reuniões de emergência no Conselho de Segurança da ONU, uma no dia 2, aliás, uma no dia seguinte, dia 8 de outubro, dia seguinte aos atos terroristas do Hamas e outra nesta sexta-feira 13. Nenhuma dessas reuniões serviu para nada. A ONU tem responsabilidade, a principal função da ONU é manutenção da paz internacional. O órgão responsável pela manutenção da paz na ONU é o Conselho de Segurança. Esses países têm responsabilidade internacional sobre essa situação, não apenas porque eles são o Conselho de Segurança da ONU, que é formado por Estados Unidos, Rússia, Reino Unido, França e China. E alguns deles tentam uma solução, os outros travam. Então, a Rússia e a China vêm vetando as resoluções. Esses países têm responsabilidade também porque parte dos reféns do Hamas, são de suas nacionalidades, têm reféns de várias nacionalidades do mundo ali. E aí, Rafael, antes que você me pergunte o que a ONU poderia fazer, eu já vou te dizer. Existe uma diferença entre assistência humanitária, que é enviar medicamentos, alimentos, suprimentos para uma área de conflito, que a ONU vem fazendo, tentando passar essa assistência humanitária via Egito, por exemplo, via Israel, e existe a intervenção humanitária, que é algo que o Brasil pediu para ser feita. A intervenção humanitária pode ser resolvida no Conselho de Segurança, significa o envio de uma força de paz composta por militares de vários países para aquela região, para resguardar os civis, para negociar com o Hamas, a saída dos reféns, a entrega dos reféns. Depois da intervenção humanitária, Israel poderia combater os terroristas cirurgicamente, cada um deles, com o mínimo possível de efeitos colaterais. Mas veja, Rafael, nem isso a ONU fez, nem isso. O Brasil assumiu a presidência rotativa do Conselho de Segurança no dia 1º de outubro. No dia 2º de outubro, foi aprovado, em uma reunião convocada pelo Brasil, o envio de uma força militar comandada pelo Quênia para o Haiti, sendo que o Brasil já esteve no Haiti durante muitos anos, até 2017, com uma força de paz. A ONU não consegue nem chegar a uma força de paz de diversos estados para mandar para lá, nem a solução nenhuma para Israel. E aí Israel fica sozinho nessa situação de combate a terroristas apoiados por um Estado inimigo, um Estado que se opõe à sua existência, que é o Irã, Rafael. Vitélio, o Renato Diniz está conosco aqui e também tem questionamentos para você. Renato. Boa tarde, professor. Professor, eu queria até trazer uma informação aqui para emendar na pergunta a respeito do Fatah. O Fatah, que comanda a Cisjordânia, rebateu declarações feitas por um membro do Comitê Central a uma rede de televisão. O Abbas Zaki, esse membro do Comitê Central do Fatah, disse em uma entrevista a um canal libanês, em uma entrevista, ele agradeceu alas armadas do grupo terrorista Hamas. E aí, de acordo com a Agência Palestina de Notícias, a Uafa, o Fatah se apressou em explicar que esse membro do Comitê, o Abbas Zaki, não representa a posição do partido. Ou seja, ele criou um constrangimento para o Fatah. Eu queria saber, na sua avaliação, professor, essa guerra, essa escalada de violência, ela pode aproximar Fatah e Hamas ou tende a aumentar ainda a divisão e a rivalidade entre esses dois grupos? Olá, Renata, essa pergunta também é ótima. Vocês estão afiados hoje. Olha, veja só. Quando o Israel se retira da faixa de Gaza em 2005, o Israel tinha tomado aquela região lá na Guerra dos Seis Dias, em 1967, o Israel retira os seus colonos dali, entrega a faixa de Gaza ao Fatah. O Fatah é o partido de onde sai a autoridade palestina. O Fatah faz o quê? Em 2006, faz eleições ali, na faixa de Gaza. E o Hamas vence, mas ele vence por uma margem pequena, são eleições parlamentares. O Fatah, o Hamas, o Fatah não quer entregar o poder para o Hamas. A autoridade palestina não quer. Por quê? Porque o Hamas é considerado um grupo terrorista por Estados Unidos e União Europeia, perdão, por uma série de países no mundo inteiro. E esses países dizem para a autoridade palestina, olha, se vocês entregarem a faixa de Gaza para o Hamas, a gente não vai mais enviar assistência humanitária para essa região. E a população da faixa de Gaza depende da assistência humanitária. Dos 2 milhões de pessoas que vivem ali, 350 mil dependem da assistência humanitária para comer. Outros 540 mil recebem assistência humanitária como complemento de renda. 47% da população que vive ali está desempregada. 64% da população de jovens de 18 a 24 anos é uma população desempregada. Então, o Estado palestino depende da ajuda internacional. E é por isso que a autoridade palestina condena o Hamas. Porque a percepção no mundo inteiro é de que o Hamas é um grupo terrorista. Só para a gente ter uma ideia, em 2018, aliás, os Estados Unidos levaram à Assembleia Geral da ONU uma resolução, uma proposta de resolução, condenando os ataques do Hamas contra Israel. E essa resolução contou com a aprovação do Brasil. O Brasil votou favoravelmente ao reconhecimento dessa organização como terrorista, em 2018. Só que o que acontece? Dos países que estavam presentes e votantes na ONU naquele momento, 87 deles votaram a favor da resolução dos Estados Unidos. 57 contra e 33 se abstiveram. E esse tipo de resolução precisa de dois terços. Ou seja, embora a maioria dos países estivesse concordado em condenar o Hamas, não chegou a dois terços naquele momento. Neste momento, Renato, não acredito que haja nenhuma dúvida, nem por autoridades brasileiras, nem estrangeiras, de que o Hamas é um grupo terrorista. E qualquer resolução colocada para votação na ONU que o condene como grupo terrorista vai acabar passando. À margem disso, e com isso eu concluo, existe o Conselho de Segurança, que considera alguns grupos terroristas, e como nós já vimos, isso passa por questões geopolíticas e interesses nacionais de determinados países, que podem vetar. Então, os grupos terroristas que o Conselho de Segurança considera como tal são o Boko Haram, lá do norte do Sudão, o Estado Islâmico, que se desenvolveu depois da queda do Saddam Hussein no Iraque, a Al-Qaeda, que atacou os Estados Unidos no 11 de setembro, e alguns grupos menores. E a isso, o Brasil não é obrigado a seguir essa lista. Mas a prerrogativa de considerar um grupo como terrorista no Brasil é do poder executivo, Renato. Professor, quando a gente olha a situação, a gente está acompanhando uma saga também sendo realizada por Antony Blinken. Ele conversou com diversas autoridades, enquanto nesse momento nós também acompanhamos uma chegada de armamento, já mostramos aqui porta-aviões, e um apoio muito grande. A gente conversou com alguns analistas dizendo que talvez isso possa ser dado até uma espécie de recado, para que outros grupos, a gente falou do Hezbollah e também outros apoios, não entrem ainda mais dentro desse processo, apesar dos bombardeios que nós mostramos aqui. Analisando esse movimento, a gente vê, inclusive, Antony Blinken visivelmente cansado ali por todo esse processo que ele vem tentando costurar. Quando a gente olha por essa perspectiva, é possível dizer que o governo americano, através do seu secretário, é quem tenta costurar de alguma forma o pensamento desses outros líderes internacionais. E quando a gente olha para outro ponto, saindo do lado ocidental, é possível olhar também para o Catar e para a Turquia dentro dessa possibilidade de negociação, assim como a gente vem demonstrando o papel do Egito? Bom, desde 2020, os Estados Unidos têm mediado uma série de acordos de aproximação entre Israel e países da região. Então, você até chegou a mencionar alguns, Rafael, desde 2020, então, foi com o Emirado dos Árabes Unidos, com o Bahrein, com o Marrocos e com o Sudão. Neste momento, havia uma mediação para aproximação entre Israel e a Arábia Saudita, que são os dois principais pilares da política externa dos Estados Unidos no Oriente Médio, já com o terceiro pilar, que chegou a ser o Irã, até 1979. Em 1979, ocorre a invasão da embaixada dos Estados Unidos em Teheran, um golpe lá no Irã, e o rompimento das relações diplomáticas com o Irã, que passa a ser visto como um adversário dos Estados Unidos e vice-versa. O Blinken conseguiu negociar a entrada de água para a população da faixa de Gaza na parte sul da faixa de Gaza. Então, já é uma ajuda humanitária que conseguiu passar por intermédio dos Estados Unidos. Além disso, o envio de dois porta-aviões dos Estados Unidos para a região é justamente para evitar a escalada dessa guerra. Isso é declarado pelo próprio Biden, Rafael, na seguinte ordem. Ele diz que o porta-aviões USS Gerald Ford foi enviado para lá para impedir ou para dissuadir o ingresso do Irã, em segundo lugar do Hezbollah e em terceiro de grupos do regime sírio. Nesse momento, os Estados Unidos enviam um outro porta-aviões, o Dwight Eisenhower, para lá. Deve levar três semanas para ele chegar. Esses instrumentos de guerra são instrumentos de projeção de poder, porque os porta-aviões, o Ford, por exemplo, o Gerald Ford, tem capacidade para vir para 90 aeronaves, aliás, e ele tem uma escolta de três destroyers com mísseis guiados, um cruzador, um submarino nuclear e todo esse equipamento. Embora o Biden tenha dito que não vai enviar tropas com botas no chão para essa guerra, mísseis e aviões podem ser utilizados para dissuadir grupos como o Hezbollah de fazer uma segunda frente de batalha pelo norte, como também pode dissuadir atores como o Irã de tentar entrar nessa guerra para apoiar o Hamas, Rafael. Vitélio, o último ponto que já me contaram que você tem um compromisso, então não quero comprometer a sua agenda devido à gentileza de vir aqui conversar com a gente hoje. Quando a gente olha, pelo menos para as próximas horas, a gente vem debatendo isso desde a última semana, é possível também a gente esperar que a incursão por terra acontece nas próximas horas, lendo os movimentos que foram feitos até aqui? Israel vem se preparando para isso, deslogar o possível de civis do norte para o sul, tem uma dessas intenções. A incursão é muito difícil porque o terreno passa a ser usado pela defesa, a defesa tem a vantagem da espera e da posição, então pode ser colocados ali atiradores de elite nos prédios, Israel vai ter que fazer uma varredura por perímetros, casa a casa, prédio a prédio, todos os cômodos, ali dentro pode ter emboscadas, explosão de bombas, lançamento de armas antitanques se forem enviados carros de combate para as áreas que não tenham tanto escombros ou que as ruas não sejam tão estreitas. Tem muitos túneis debaixo da faixa de Gaza, a estimativa é que no entorno daqueles 345 quilômetros quadrados da faixa de Gaza exista cerca de 500 quilômetros de túneis subterrâneos em diferentes camadas, inclusive. E são túneis grandes, alguns alegadamente são, é possível passar carros neles. Israel tem algumas armas que podem ser usadas contra bunkers e túneis, então tem, por exemplo, o GBU-28, que é um míssil que tem penetração, é um míssil de duas fases, tem uma fase que perfura o solo ou o concreto, pode ser uma ponta muito sólida, ou um primeiro explosivo para explodir a crosta de proteção e um segundo explosivo que vai até o interior do bunker ou do túnel. Só que como usar essas armas, sendo que ali tem reféns? Israel vinha negociando a aquisição do GBU-72, que é um desses mísseis antibânker que tem uma perfuração de 6 metros no concreto, ou até 30 metros de perfuração no solo. Só que essa negociação começou com os Estados Unidos em 2021 e nós não sabemos se foram entregues essas armas para Israel. De qualquer forma, é muito difícil usar essas armas por conta dos reféns e dos civis que o Hamas usa para se proteger. Mas sim, Rafael, Israel se prepara para uma incursão terrestre e essa incursão deve ser muito difícil. As forças de Israel, por mais preparadas que sejam, têm dificuldades com guerras de guerrilha, que é esse tipo de tática que o Hamas usa, e nós vemos essas dificuldades nos combates contra o Hezbollah, por exemplo, em 2006. Télio, foi um prazer recebê-lo aqui para fazer uma leitura junto com a gente do que está acontecendo nesse momento e quais são os possíveis também próximos passos. Muito obrigado por nos atender. Sempre um prazer ter você aqui. Sempre um prazer conversar com vocês. Até logo. Até mais.